O Marco Ministrando falou sobre ser mordomo, sobre sermos mordomos daquilo que Deus tem nos entregado. E hoje é a terceira saída dessa mensagem. Eu quero que você abra o seu coração e talvez você pense assim, nossa eu vim hoje e hoje vai falar sobre finanças, creia, Deus está falando conosco. Sabe o que eu acredito? De verdade, por mais que temos às vezes um receio de ouvir sobre finanças, todos nós interagimos com isso o dia todo. Vamos fazer uma pergunta para você? Se eu não meio, você recebe alguma coisa pelo seu trabalho? Alguém trabalha aqui voluntário? Ninguém? Todo mundo aqui recebe pelo seu trabalho? Que estranho isso. Você trabalha por dinheiro? Você trabalha por dinheiro? Mas você é pago por isso? Por que você paga por seu trabalho? Porque você merece? Porque se fosse antigamente, talvez há 500 anos atrás, Nós receberíamos em cereais? Nós receberíamos em trigo? Mas hoje nós somos pagos? Então parece estranho falar de dinheiro na igreja? Mas de uma forma sadia? Mas de uma forma sadia? Ele faz parte do nosso dia a dia? Ele faz parte de nossa vida? Eu estou com o seu irmão, hein? Olha o teu irmão. Apenha, abre o seu coração. Apenha, abre o seu coração. Fica calmo. Antes de entrarmos na palavra... Amém? Glória a Deus. Antes de entrarmos na palavra, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, vamos ler o versículo 3 e 4. Porque eu preciso que você entenda que nós somos abençoados por Deus. Existe uma bênção de Deus para nossas vidas. E Paulo vai escrever aos Efésios e vai lembrar aquele povo sobre isso. E Paulo vai escrever aos Efésios e vai lhe lembrar tudo isso. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Louange a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade, Ele nos abençoou com o Espírito que vem do Céu. Antes da criação do mundo, Deus nos abençoou com o Espírito que nos abençoou com o Espírito. Para que nós nos abençoamos com o Espírito que nos abençoou com o Espírito que nos abençoou com o Espírito. Ok, o versículo 4 que ele já leu. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Por isso? Ou seja, você tem uma bênção do Senhor para a sua vida e sobre a sua vida. Amém? Tu és uma bênção do Senhor sobre a tua vida e por a tua vida. E você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus tem intenção de te abençoar. Tu precisa entender que Deus tem a intenção de te abençoar. Deus não é um Deus que é ruim para os seus filhos. Deus não é um Deus que é mauveio para os seus filhos. Ele ama. Ele os ama. Às vezes ele vai te apontar as coisas com justiça. Às vezes ele vai te apontar as coisas com justiça. Mas ele vai te mostrar uma verdade. Ele vai te mostrar uma verdade. Porque baseado na verdade, ele quer continuar te amando. Ele quer continuar te amando. E ele não vai deixar de te amar. Mas quando você entende a verdade que ele ensina, você consegue viver o privilégio de ser abençoado por Deus. de ser abençoado por Deus. Todos aqui estudamos. Nós estamos em torno de estudar. Alguns adolescentes aqui estão terminando o ano letivo. Alguns adolescentes aqui estão em torno de terminar a aula escola. E você já fez uma prova? E você já fez uma prova? Prega comigo, você já fez uma prova? Já fez uma prova? Você já fez uma prova? Agora, vamos contar para os jovens aquilo que a gente já cometeu como erro, tá? Nós vamos contar aos nossos jovens as erros que nós já comemos. Eu sei como o pai tenta mostrar o melhor possível. Como é, eu sempre tento mostrar a melhor coisa possível. Mas a escola aconteceu comigo um dia. E talvez passe isso com você. E talvez a você também. Você chega na escola. E todos os amigos estão estudando. E você e os colegas estão em torno de aprender a página 40 do livro. E você pergunta assim, Você está fazendo o que? E você, você lhe pergunta, O que você está em torno de fazer? E todo mundo fala assim, Hoje tem prova. E todo mundo te olha e diz, Hoje tem prova. Aí você fala assim, Que prova? E você lhe pergunta, Que prova? A prova que eu soubeu com a semana passada. A prova que o professor deu na semana passada. E aí você se coloca, Você começa a abrir o livro e vai estudar. E do coup, tu começa a aprender o livro, Tu começa a estudar rapidamente. Por que você foi pego de surpresa? Porque tu as pego de surpresa. Isso não é para se basear com a regra. Isso não é para se basear com a regra. Mas acontece conosco também. Mas isso acontece conosco também. Quantos nós, como adultos, não temos trabalho? Nós, nós também, vamos reviver de adultos com o nosso trabalho. Temos um planinho para entregar algo para o nosso chefe ou para a equipe. E o chefe chega, E o chefe chega e te diz, Demain, nós temos uma reunião. Por que? E tu me demandas, Por que? Por causa daquele assunto que eu te falei semana passada. E lá, o chefe te diz, Bah, cê, Nós tínhamos previsto na semana passada. E às vezes são uns perigos de surpresa. E às vezes são uns perigos de surpresa. Mas todo mundo passa por prova. Mas todo mundo passa por des epreuves. O tema da mensagem de hoje, O tema da mensagem de hoje é a prova. É a prova. Eu quero te mostrar, E eu quero te mostrar, Que Deus não tem intenção nenhuma. Que Deus não tem intenção nenhuma. Que você fale na prova. Que tu, Que tu échoues à epreuves. Ele quer te provar, Ele quer te provar, Para te preparar, Para te preparar, Para novos tempos. Você acredita? Amém. Ainda não é na palavra, Mas eu quero te contar um texto. Não estamos ainda na palavra, Mas eu vou te contar um pouco. Gênesis 22. Gênesis 22. Vai falar quando Deus prova Abraão. Quando Deus épreuva Abraão. Todo mundo lembra essa passage? Ou aprende essa passage? O que acontece? O que acontece? Esse já é o momento que, Depois de Deus dar Isaac para Abraão, Cê é um passage que se derrula Você vai se lembrar que Abraão Não tinha condições de ter filhos. Tu te rappelles que Abraão Não tinha condições de ter filhos. Sarah não tinha condições de ter filhos. Mas Deus deu uma promessa para ela. E Deus lhe deu uma promessa. E ao esperar a promessa, E em attendant a promessa, Chega Isaac. Isaac arrive. E quando Isaac chega, E quando Isaac arrive, O coração de Abraão se apega ao filho. O coração de Abraão se prende ao filho. Gênesis 22. Gênesis 22. Deus prova Abraão. Deus éprouve Abraão. E Deus te diz, Abraão, se Abraão, Pega o teu filho, E sobra um monte para sacrificá-lo. E Deus lhe diz, Abraão, prends teu filho E monte sur a montanha para o sacrifício. Os judíosos dizem que Isaac, Possivelmente, Tinha entre 13 e 17 anos. Isso parece a faixa etária. On peut croire que Isaac Hava entre 16 e 17 ans à l'époque. Ou seja, Uma criança com um jovem com opinião. Então, C'était um jovem Que avait déjà des idées formées. Alguém como vocês aqui Que perguntaria. Um jovem como vocês, Les jovens d'ici, Que posa-lhe a questão. A Bíblia diz que Deus, Que Abraão, Pega o seu filho. A Bíblia diz que Abraão, Prende o seu filho. Servo. Son serviteur. Pega o animal E sobe à montanha. Prende o animal E ele monte sur a montanha. No meio do caminho, Isaac pergunta para o pai. Pai, Não está faltando alguma coisa aqui? En chemin, Isaac demande a seu pai. Pai, Ele não manda algo aqui. Porque ele sabia Que o sacrifício Precisava de um cordeiro. Ele sabia que Para um sacrifício, Ele precisava de um mouton. Abraão não sabia Ele estava passando por uma prova. Abraão não sabia Que ele estava passando por uma prova. A Bíblia fala que Abraão chega. La Bíblia diz que Abraão arrive. E parece uma cena muito estranha. On aurait dit Uma cena très bizarre. Abraão pega o seu filho Isaac. Coloca sobre o local De sacrifício. Eu fico imaginando O que está passando Na cabeça de Isaac. E a Bíblia fala Que Abraão levanta a mão Para sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz Que Abraão Lève a mão Para sacrificar o seu filho. Parece estranho. Mas Deus confunde Nosso coração Para testá-lo também. E a Bíblia fala Que quando ele levanta a mão Para sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz Que quando Abraão Lève a mão Para sacrificar o seu filho. O anjo de Deus aparece E diz para ele não fazer isso. Um anjo de Deus Aparece e lhe diz Não, não faça isso. E nessa hora Ele entende algo. E a esse momento Ele compreende algo. Ou melhor Deus entende algo. Deus compreende algo. Que Abraão Não estava tão apegado Assim ao filho Como Deus percebeu Que estava. Deus compreende Que Abraão Não estava tão apegado E Isaac Deus não queria Deus queria O coração de Abraão Ele queria O coração de Abraão Você entendeu isso? Deus não queria Isaac Ele não estava feliz Com aquilo Mas foi necessário Entender Aquele momento E quando ele entendeu Que Deus não queria O seu filho Mais ainda Abraão serviu a Deus Nessa manhã Antes de terminar A mensagem Porque essa questão Talvez seria O fechamento da mensagem Deus não quer O seu dinheiro Deus não voudra O seu coração E se ele tiver O seu coração Você tem a bênção dele E você vai viver Completamente O amor dele Por você Você entende isso? Amém? Vamos para a mensagem Agora O tema da mensagem Então é A prova O tema D'aujourd'hui Será L'épreuve Às vezes Uma prova Parece simples Parfois Uma épreuve Pode parecer simples Mas a execução No dia a dia É um pouco Mais difícil Do que imaginamos Mas a mise em place É mais difícil Que a gente Poder imaginar Porém O único lugar Que na Bíblia Deus fala Para colocarmos A prova É o único momento Na Bíblia O que Deus Falta de Épreuva Épreuva Ele é em Malaquias 3.10 C'est dans Malaquias 3 E em Malaquias Ele fala assim Me ponham à prova Fais um teste comigo Fais um teste comigo A gente fala Que crente não aposta On dit que Les croyantes Ne font pas de pari Non joguem no Euromillion Na cena Na raspadinha No rapide Eles não fazem isso Amém, igrejo? Amém? Tá tudo bem ainda? Sexta-feira É o milhão Não, a gente não joga Amém Fique em paz aí Já fez um dia Ok, tá tudo bem Se a gente vinha embora Você é bom mesmo Agora você é fininho Você é fininho Boa 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 Mas é o único lugar Na Bíblia Que Deus fala assim Faz prova comigo Faz um teste comigo C'est donc Le seul endroit Dans la Bíblia Onde Dieu Diz à l'homme Teste-me E por que Deus Fala isso? Por que Deus Vai dizer ça? Porque no versículo 3 6 Perdão Malaquias 6 Perdão Malaquias 3 6 Chapitro 3 Malaquias Verso 6 Ele vai falar o seguinte Ele vai dizer Ceci De fato Eu sou o Senhor Não mudo Por isso vocês Descendentes de Jacó Não foram destruídos Vai chegar Calma aí Aqui Malaquias Aqui 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 Lá Sim Ok Tá ao vivo Acontece essas coisas Tá tudo certo Amém? Amém Malaquias 3 Vou repetir em português De fato Eu sou o Senhor Não eu O Senhor Não mudo Por isso vocês Descendentes de Jacó Não foram destruídos E Deus resolve falar Para o Senhor O seguinte Passou o seu tempo Mas eu não mudei E Deus diz Então Votre tempo Votre época É terminada Mas eu não mudou As coisas mudaram Você Tá vivendo em outro lugar Mas eu continuo mesmo Porque eu sou o Senhor Porque eu sou o Senhor E Ele vai dizer E é porque eu não mudo Que os antepassados Não foram destruídos Então você poderia falar Muitas coisas Eu poderia falar Eu sou o Deus De Abraão Isaac e Jacó Eu sou o Deus Todo-Poderoso E não falho Eu sou o Deus Todo-Puissant E eu não me trompe Mas Ele decide Lembrar para mim Para você hoje Ele decide De nos rappeler Que Ele não mudou Que Ele não mudou Que Ele não mudou Você veio para a França Tu é venu en França Você mudou Do Brasil para a França Tu é venu Do Brésil Jusqu'en França De Portugal para a França Peut-être Do Portugal Jusqu'à la França D'Angola Para a França Peut-être De l'Angola Jusqu'à la França Mas Deus não mudou Você mudou Suas roupas Alguns pensamentos Aprendeu A falar França Ou está aprendendo Deus não mudou Você cresceu Agora você é pai ou mãe Deus não mudou E porque Ele não mudou É que nós somos Abençoados até hoje É porque o amor De Ele nos alcançou E nós podemos viver O que vivemos Amém Amém E aqui Ele vai explicar Um pouco mais Versículo 7 Versículo 7 Ele vai nos explicar Um pouco melhor Ele vai dizer o seguinte Desde o tempo Dos seus antepassados Vocês desviaram Dos meus decretos E não lhes obedeceram Voltem para mim E eu voltarei Para vocês Diz o Senhor Dos exércitos Mas vocês perguntaram Como voltaremos Versículo 7 Por que Ele está falando isso? Por que Deus nos diz isso? O homem O povo lá Que ouviu Malakias Era o mesmo povo como nós Tinha umas questões Sem respostas Inteligentes Com família Com dificuldades Com dificuldades Então Deus está dizendo o seguinte Olha Eu não mudei Mas vocês estão se esquecendo de mim Volte para mim Porque eu estou no mesmo lugar Eu sou o mesmo Deus E o pessoal vai dizer o seguinte Como voltaremos para o Senhor? Eu lhe disse Como podemos nos revenir Versículo 8 E Deus vai responder E Deus vai nos responder E aqui ele começa a apertar E é lá que ele começa A apoiar um pouco Prepara o seu irmão aí Prepara o seu irmão aí Prepara o seu irmão aí Pode um homem roubar a Deus? Versículo 8 Versículo 8 Contudo vocês estão me roubando E ainda perguntam Como roubamos? E ele diz Nos dizemos E nas ofertas Versículo 9 Versículo 9 Volta no 9, por favor Olha uma coisa Vendo aquilo que eu sou Engano do Diabo La tromperie do Diabo É dizer que Deus está nos enviando Maldição Porque a primeira coisa Que o Diabo Quer fazer É fazer você acreditar Que você não dizemos Na oferta Você é amaldiçoado Só que o texto Não fala isso Mas o texto não diz O texto diz Volta ali Isso O texto diz O texto diz Que por que não estão fazendo Estão debaixo de maldição O texto diz Que o que nós fazemos É Sur o coo da maldição Mas o texto não está dizendo Que Deus quer amaldiçoar ninguém Mas o texto não diz Que Deus quer amaldiçoar ninguém Sabe uma escolha básica De filhos De certo e errado? Não tem como estar certo e errado Quando você vai corrigir o seu filho Não tem conversa de mais ou menos Ou é certo ou errado Ou tu as raison ou tu as tort Então a palavra diz Que Deus está chamando o povo Para voltar para ele Porque da forma que Deus está Vendo eles viverem Da forma que vocês estão vivendo Vocês estão debaixo de maldição Volte para mim E receba a benção que eu tenho para vocês E recebendo a benedição que eu tenho para você Amém Vira para você para você Você é abençoado Você é abençoado Você é abençoado Quem não obedece a sua palavra Então automaticamente É uma escolha Nós escolhemos sair daqui Soit nós escolhemos sair daqui Do local da benedição Do local da benedição Do ambiente de benedição E por causa do nosso coração E por causa do nosso coração Duro Por vezes encontramos nesse texto Uma acusação de pecado Parfois Nós nos sentimos Accusados de um pecado Me perdoe Eu vejo esse texto Amor de Deus por mim Amém Eu vejo o amor de Deus por mim Não, você vê como eu vejo de verdade? Não, você sabe realmente Como eu vejo esse texto? Eu vejo Deus interessado Em me tirar do lugar de maldição Para poder me abençoar Amém Eu vejo que Deus me retirou D'un lugar onde eu sou maldi Para poder me banir Desculpa É uma escolha que você faz É uma escolha que você faz Porque ele está te chamando Ele te chama Ele diz Volta para mim Ele te diz Reviens para mim Vire os seus olhos para mim Ponte os olhos para mim Para de dar as costas para mim E vem para perto de mim Porque eu quero que você viva a bênção E é isso que vem para você Essa série não é uma série Para arrancar dinheiro de você Essa série que a gente faz Não é para saber quanto você ganha Não é para saber quanto você ganha Quanto você tem Quanto você tem Qual o seu patrimônio Querê teu patrimônio financiero De verdade, para mim É isso Eu quero agradecer pelo curtir Paulo Muito obrigado Realmente não me interessa Realmente não me interessa Você pode não ter casa No Brasil e Portugal Você pode ter cinco O interesse que eu tenho nessa palavra É que você seja abençoado Em tudo que você fizer Amém E que isso não seja Lá de acusação para você Amém Vamos para o versículo 10 agora Versículo 10 Vamos ler a Bíblia Amém Deus vai agora explicar Através de Malaquias Vocês estão me roubando Vocês estão deixando Debaixo, perdão Debaixo de grande maldição Porque estão me roubando A nação toda Está me roubando Ele diz o seguinte Tragam todos Todos vocês Tragam todos os dízimos Aos depósitos do templo Para que haja provisão Na minha casa E se o fizerem Diz o Senhor dos Exércitos Eu abrirei a janela Dos céus para vocês Derramarei tantas bênçãos Que não haverá espaço Para guardá-las Sim Ponham-me à prova Você está me roubando E você me trombe A nation toda A portar à la maison Du trésor Todas as díme Afin qu'il y ait De la nourritura Dans ma maison Mettez-moi de la sorte À l'épreuve Diz o Eternel des Armés E você verá Se eu não abrir Para vocês As esclusas dos céus Se eu não responder Para vocês A benedição Em abondância Para vocês Para vocês E agora Ele vai falar sobre o dízimo Agora vamos falar sobre a díme Então sorriso Por quê? Porquê? Porque esse texto Está falando de dízimos E ofrendas E a prova que eu e você Temos todos os dias E a prova que nós temos Todos os dias Ou melhor todos os meses Todos os meses É quando recebemos nosso salário Eu perguntei aqui Se alguém trabalha voluntário Ninguém trabalha voluntário Todos recebem um salário Todo mundo recebe um salário E eu quero ver que vocês Tenham um aumento De seu risco E eu pedi Alguns receberam Outros não creram Eu Alguns 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 Outros não Tanto Porque todo mês, eu recebo um salário, eu tenho que escolher algumas coisas. Eu tenho um valor para enviar para o Brasil, no meu caso, para minha mãe. Eu tenho meu aluguel para pagar. Eu tenho meu aluguel para pagar. Comida para comer. Uma nourritura para acheter. Algumas coisas para minhas filhas. Eu tenho uma escolha. E eu tenho um escolha. Eu vou honrar a Deus. Est-ce que eu vou honrar a Deus? Todo mês, eu tenho esse desafio. O que Deus está nos chamando é para vencer essa prova. É porque Ele quer abrir a janela dos céus para você. E Deus é tão ousado. Deus é tão corajoso. E se corajoso, por ser Deus, por ser Deus. Porque Ele fala assim, faz um teste comigo. Seja fiel comigo todos os meses. Sois fiel comigo todos os meses. E você vai ver se não vou abrir a janela dos céus sobre a sua vida. E tu vai ver se eu não vou abrir a janela dos céus sobre a sua vida. Não é um teste comigo, Leandro, pastor da igreja. Não é um teste comigo, Leandro. Eu nem quero saber quando você dizima. É um teste com Deus. É um teste com Deus. Passe particular no seu coração. Tu me faz em particular. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Desafie a Deus aí no seu coração. Decide a Deus no teu coração. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Deus vai mudar a sua vida. E Deus vai mudar a sua vida. Eu posso te contar alguns testemunhos de pessoas que viveram esse tempo de Deus. Eu posso te contar alguns testemunhos de pessoas que viveram esse tempo de Deus. Talvez você tenha esse testemunho. Talvez você está vivendo isso já. Talvez você está vivendo isso já. Eu quero dizer que tem mais com a sua vida. Eu quero dizer que tem mais com a sua vida. Porque eu sei que não estou pregando para pessoas que ninguém é que é desimilista. Eu sei disso. Eu sei que muitos aqui são desimilistas. Eu sei que aqui há muitas pessoas que dão desimilista. Eu quero motivar alguns. E eu quero incentivar quem já está nessa caminhada. Eu quero incentivar quem já está nessa caminhada. Sabe o que nós fizemos no começo do ano? Sabe o que nós fizemos no começo do ano? Chegou o envelope de Jesus deste ano pra nós. E quando nós nos deu o envelope de Adim. Eu desafio a todos os membros a pegar o seu envelope. E provar de 12 meses de fidelidade. E provar de 12 meses de fidelidade ao Senhor. Talvez você está conosco desde o começo do ano. E você não pegou o seu envelope, você não viveu isso. Você foi falho. Talvez que você não tivesse réussido. Deus não trabalha no crédito e no débito. Deus não trabalha no crédito e no débito. Você não ficou devendo para Deus. Tu não dois nada, Deus. Agora eu posso desafiar hoje. Mas hoje eu posso te meter à lépreu. Vamos falar, pastor. Pastor. Ainda que eu for desimar 10 euros. Eu vou ter 6 meses de fidelidade agora até o final do ano. Eu vou ter 6 meses de fidelidade. Você entende isso. Não é o que você não fez atrás. O que você não fez atrás. É o que você está disposto a fazer daqui pra frente. O que você está disposto a fazer no futuro. Porque Deus está te falando. Faz prova de mim. Porque Deus te repete. Me coloca a prova. Mesmo a lépreu. Se eu não obedei a glória do céu sobre a sua vida. E eu obedei a tua vida. Muitas coisas na Bíblia. Muitas coisas na Bíblia. Existem provas. Existem provas. E são com o número 10. Em lien com o número 10. Posso te mostrar algumas coisas? Eu vou te mostrar algo. Quando Deus vai libertar o povo do Egito. Quantas pragas são? Quantas pragas são? Quantas são? 10. Quantos mandamentos Moisés trouxe na tábua? 10. Quantas vezes o povo é tentado no deserto? 10. Quantas vezes o povo é tentado no deserto? Quantas vezes Daniel foi tentado? Quantas vezes Daniel foi tentado? Quantos discípulos tinham? Quantos discípulos tinham? 12, 12, 12, 12. 11 ficam vivos. Não passaram na prova, tá vendo? Quantos discípulos são 12? 11. Discipulos são 12. O discípulo é 12. Mas existe na Bíblia Muitas passagens Beaucoup de passagens Em que existem provas Ou existem preuves E são 10. E o chifre Quer ver outra coisa? Quantas virgens eram? 10. Calma, eram 10. Eram 10. Quantos dias de prova Em Apocalipse? 10. Combien de jours L'Apocalipse? Ou seja Muitas das provas De Deus Com o homem Na Bíblia Beaucoup de Preuves De preuves De Dieu Envers os homens Estão baseados no número 10 Estão baseados no número 10 Estão baseados no número 10 Então é hora de a gente entender Que Deus está nos colocando a prova Que Deus nos mete a preuves E o dízimo É 10% do nosso salário C'est 10% do nosso salário Não é 11 Não é 8 Alguém colocou um vídeo no Instagram esses dias Alguém me deixou uma vídeo no Instagram Tinha um brincadeira De alguém com uma igreja Que o dízimo era 8% Tinha desconto D'un jogo O que alguém me dizia Que Il y avait um promo E que a dízimo Era de 10% Claro que isso não existe E a pergunta que pode ficar para mim Para você é o seguinte Pastor, nós estamos no tempo da graça O dízimo é do Velho Testamento É coisa do passado Eu só leio o Evangelho Interessante isso Vamos olhar para a Bíblia Quando Deus vai dar os 10 mandamentos Ele vai falar para você não matar Quando Deus vai nos enviar os 10 mandamentos Ele vai nos dizer Ne tuei poing Esse mandamento vale até hoje? Amém Esse mandamento é sempre valável hoje? Tem gente que está com dúvida Respondendo Eu fiquei preocupado Gente, não matarás vale até hoje? Amém Isso que é sempre valável Eu fiquei preocupado Estamos na igreja, tudo certo J'ai um pouco peur Não adulterarás É lá de 10 mandamentos 20 Vale para hoje? Est-ce que é sempre valável? Tem certeza? Amém Temos que ser fiéis? Devemos ser fidéls Quando Deus vai dizer em Deuteronômio Que Ele pode nos abençoar Com bênçãos Sem medidas Você recebe essa palavra? Amém Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Você recebe essa palavra? Amém Traga um gizmo A casa do Senhor Está onde? No Velho Testamento? Rapportez a dívida E nós recebemos E nós recebemos Os mandamentos Nós precisamos cumprir Nós precisamos cumprir Nós precisamos cumprir Nós precisamos cumprir Nós não podemos querer somente as bênçãos de Deus do Velho Testamento E não querer obedecer os seus mandamentos E não obedecer os seus mandamentos Então quando alguém me fala assim Diz uma coisa do Velho Testamento Eu posso deixar sem filtro? Eu vou deixar um pouco chiant e sem filtro Com filtro ou sem filtro? Avec ou sem filtro? Sem filtro Sem filtro? É porque você não lê a Bíblia Você não precisa ler a Bíblia? Porque quando eu olho Caim e Abel Eles estão me mandando ao Senhor Dê-me a dívida ao Senhor Quando eu olho o encontro de Melchizedek com Abãão Quando eu olho o encontro de Melchizedek com Abraão Meucizedek? Ah é Não dá Desculpa Tá em base Quando eu olho o encontro de Abraão com Melchizedek Quando eu olho o encontro de Abraão com Melchizedek Melchizedek Ok, está bom assim? Abraham decide de dar o dízimo aos pés de Melchizedek. Melchizedek não é um amigo? M. Zedek, eu não sei se é o nome. Mas ele representa Jesus naquele momento. Mas, a esse momento, ele representa Jesus. E aí, passados os seus anos, com o coro do tempo, da época, é que Deus vai falar através de Moisés sobre os dízimos e ofertas. Ou seja, o dízimo veio muito antes da lei. Porque o dízimo não veio de uma ordem para fazer. Isso não vem de um ordem que... O dízimo foi um coração disposto a entregar. Quando a Bíblia fala que Caim e Abel trouxeram das suas primícias, Deus não estava olhando para aquilo que estava na mão deles. A Bíblia fala assim que Deus não recebeu Caim e a sua oferta. Isso significa que Deus estava olhando para o coração de Caim primeiro. Isso significa que, d'abord, ele olhando para o coração, e depois para a oferta. E depois ele olhando para a oferta. E como o coração dele não correspondia com a oferta, Deus recusou. E como sua oferta não correspondia com o que havia em seu coração, Deus não lhe aceitou. O mesmo texto acontece com Caim, com Abel. A mesma coisa acontece com Abel. Deus recebe Abel e a sua oferta. Deus recebe Abel e a sua oferta. Ou seja, ele recebe o coração de Abel. Ele recebe o coração de Abel. E ele recebe a oferta. Muito antes da lei. Então, se você contar o que diz uma coisa da lei do passado. É só que ele não lê a Bíblia. Porque diz que está muito antes da lei. Mas por que eu estou pregando isso agora, pastor? Porque se na lei eu cumpria porque era uma regra. Com Cristo eu cumpro porque o meu coração entende que é certo. Agora, sabe qual o desafio que temos todos os dias? É crer que Deus vai nos abençoar sendo fiéis. Porque sabe a conta que nós fazemos? Vamos supor que você receba 1.000 euros. Suposamos que você recebe 1.000 euros de salário. A conta que nós fazemos hoje é o seguinte. O conta que nós fazemos hoje é o seguinte. Eu, com os meus 100%, Eu, com os meus 100%, Vou conseguir fazer tudo. Eu vou conseguir tudo. E eu sou feliz. E eu sou feliz. Mas se eu tirar 10%, Mas se eu enlève 10%, Vai faltar pra mim. E vai me manquer algo. E é essa a prova todo mês que nós passamos. O que você precisa crer que Deus está falando é o seguinte. 90% com a minha bênção, É melhor do que 100% sem eu te abençoar. Você recebe essa palavra de verdade? Amém? Por quê? Porque ele quer nos abençoar. Por quê? Porque ele quer nos abençoar. Você está feliz com Jesus ainda? É o que é o rei com Jesus. Essa prova de fé que nós estamos vivendo, Essa prova de fé que nós estamos vivendo, É que todo dia, E todos os dias, Nós somos testados. Nós somos testados. Nós somos colocados à prova. Nós temos a prova. Para viver algo novo do Senhor. Para viver algo novo com o Senhor. E quando eu olho para a história 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 Da igreja De l'église O que nós vivemos hoje É aquilo que eu falei no primeiro culto de finanças É aquilo que eu falei no primeiro culto de finanças C'est o que eu falei na primeira vez No primeiro message da série Foi ensinado tanta coisa errada E tem tantas coisas que foram Nós temos tantos maus testemunis de pastores E de igreja Que vemos preguer E nos fechamos com isso E aí é muito fácil O diabo nos tragar E é lá que é fácil Para o diabo de nos prender Porque na conta do mês Porque na conta do mês Vai sempre faltar E você concorda comigo? E você está d'accord com mim? Que é normal chegar no final do mês E não ter o valor do dia E é normal que se tu arrives À la fin do mês Tu não tem o montão que está digno Vou abrir meu coração aqui Eu vou abrir meu coração Há um tempo atrás Falando com a minha esposa Há um tempo atrás Falando com a minha esposa A gente conheceu uma falha nossa Falamos assim, Rui Olha que inteligente que fomos Vamos pagar nossas contas Nós vamos pagar nossas facturas No final do mês E à la fin do mês Depois do dia 15 Eles já pagaram as contas Nós vamos pegar o que sobrou E vamos colocar Uma conta O buzz E vamos colocar Nos implantes de parcer Você consegue fazer isso? Você chega a fazer isso? Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Depois que eu fiz tudo Depois que eu fiz tudo Eu fiz tudo Quanto sobra? Você tem muito dinheiro Que eu não consigo Se tu arrives Você tem muito dinheiro Nenhuma inveja Que é uma questão riqueza Tudo bem Eu não consigo Eu não consigo Se eu não consigo Tirar 100 mil euros Que for de lado No começo do mês Se no começo do mês Eu não consigo Decider de me 100 euros de coté Não funciona Isso não funcionará Comigo não funciona Comigo não funciona Comigo não funciona Então você ganha 4 mil Tem só 2 mil de contas Para pagar E sobra 2 mil fácil Talvez que tu reçoes 4 mil E que tu as 2 mil euros De factura Então isso pode ser mais simples Alguns vão se mexer Agora que é o caso deles Tem que ficar tranquilo Fica tranquilo gente Fica tranquilo Não é o meu caso Então quer seja Guardar 50 100 Ou 10 Ou 200 Faz qualquer curso de finanças Que você quiser E vão te tirar No começo do mês E vão te ensinar Que c'est o début do mês Que é um compromisso Que você faz C'est um compromisso Que tu faz Você tá separando O valor Com a sua viagem de férias Ou por um investimento Ou c'est por um investissement Tá tudo certo Só que se tu le laisses Para o final do mês Vai aparecer um tênis Pra comprar Tu vai vite te rendre Com um vestido Uma blusa Uma robe Des chaussures Um amigo vai te chamar Pra comer Um amigo vai te chamar Pra manger Aí você vai pagar Pro seu amigo ainda Que você é abençoado E aí você sabe Que tem o dinheiro na conta Só que você não colocou A parte Só que tu l'as pas mis de côté Aí você foi comer Um hambúrguer No Crescendo E aí você vai pagar Pro seu amigo E tu vai pagar Pro compote E quando você vai olhar Sua conta Eu sei que você ia colocar É uma luta É uma luta Eu creio que pessoas Vão fazer isso com amor E com leveza de coração O cœur léger Mas eu confesso pra você Que eu tenho que ser vigilante Porque sempre vai aparecer Coisa pra fazer Porque tu auras toujours Des trucs a fazer A gente nunca está satisfeito Com tudo, né? On n'est jamais content Avec tu Sempre tem uma viagem E você vai fazer Um passeio Um passeio Um pão de pão de pão Um creme Para o carrinho Des cremes Para os cheveux Uma trança Para fazer no cabelo Des tresses Para fazer Uma camisa Para comprar E você olha e fala assim Eu preciso E aí tu reviens E tu dizes Eu preciso A manutenção do carro É assim que acontece É assim que acontece É assim que acontece Pode falar uma coisa? Eu vou te dizer algo Todo começo de mês Nós passamos Uma prova pessoal Mas eu quero Abençoar a sua vida E eu quero Receber essa bênção também É que nós vamos Vencer essas provas Todos os meses Existe uma outra palavra Que a gente poderia Pregar no futuro Que se chama O princípio do primeiro Que se chama O princípio do primeiro E que é mais profundo E é mais profundo Eu conheço um irmão em Paris Eu conheço um irmão em Paris Que depois Queria ouvir essa palavra Depois que ele ouviu essa palavra Francisco Você sabe aquele momento Do começo do mês Que você Veja que seu conta Fica assim É isso que você sorriu assim Você sabe Depois do mês Quando você vê Que seu conta Ele é bem Esse irmão me testemunha Isso Porque é um momento Meio rápido É um momento Ele não dura Muito tempo É um momento Isso Ele é rápido É rápido Ele aprendeu Ele aprendeu No dia que ele Que entra o pagamento dele O dia que ele Pai tombe Ele vai no primeiro Caixa eletrônico Que ele tem Ele vai no primeiro Distributeur Sacre o dismo dele E ele retire Sa dine E coloca no moço Que ele vai pra ele E ele o mete Em uma envelope Para lhe envoyar à l'église Isso ele me contou Para mim Não foi no altar Foi no particular E c'est quelque chose Que ele me contou Em privado E não no hotel Ele falou assim Pastor Foi o jeito Que eu consegui achar Para viver O princípio do primeiro Ele me disse C'est la seule façon Que j'ai trouvé De poder viver O princípio das prêmissas E você fala assim Pastor Eu não vou fazer isso Tu vai me dizer Tiens pastor Eu vou fazer isso Tudo bem Pas de soucis Eu estou te contando Aquilo que é um testemunho Eu te raconte Justo um testemunho É uma regra Est-ce que c'est uma regra? Não Não, pas forcément É uma escolha C'est um choix Você pode escolher Fazer um viramento Tu peux choisir De fazer um viramento Você pode escolher O domingo Que eu vou vir na igreja Tu peux choisir O domingo E está tudo certo E não tem problema Minha oração Que você vença a prova E que você seja feliz E que você seja abençoado E que você seja abençoado Você está entendendo isso? Você compreende isso? Diz-me Vai ser essa prova Que atrai A bênção de Deus Porque Deus está interessado Em cuidar de nós Quando o povo vai trazer Os materiais Para construir o templo Quando o povo vai Rapporter o material Para construir o templo Até c'est algo incrível Davi precisa pedir Para o povo parar De trazer coisas Para o templo Davi demanda A seu povo D'arrêter D'apporter Des coisas Para o templo A manhã Era a generosidade Daquele povo E era algo De alto nível C'était algo De um nível Três élevé Porque o linho Era preparado Para trazer Para o templo O linho Era preparado E a portada A l'église Peça de ouro De prata De bronze Des pièces d'or De argent De bronze Tinha toda uma regra Para aquilo acontecer E o povo começa A trazer Tanta gratidão No coração E as pessoas D'apportem Tão muita gratidão No coração Que você diz Para, para, para De trazer Que David Diz Arrête D'apporter Des coisas Você entende isso Tu compreends ça Vai haver um momento Vai haver um tempo Vai haver um tempo Que nós não vamos Mais precisar falar Sobre dízimos E finanças na igreja Eles não precisam De falar de offrandes E de dízimos E de dízimos Vai ter um tempo Que nós não vamos Mais falar sobre isso Que cada um De coração grato Vai cuidar E manter A casa do Senhor Vai ter um sozinho E manter A maison do Senhor Você entende isso Comprêndo ça Porque eu entendo Que eu estou pregando Para uma igreja Generosa E a primeira mentira Que o diabo Quer contar pra nós É o primeiro mensagem Que o diabo Ele vai nos contar E ter espalhado aí E que ele vai Eparpillado de partout Não vou dar meu dinheiro Do pastor Como isso é uma mentira Como isso é uma mentira É um mensagem Posso te contar Outra história Eu vou te contar Outra história Nós viemos pra cá E não tínhamos aqui E não tínhamos um desempenho Eu conheci o Luan Eu não conheci o Caio Eu conheci o Caio Hugo Robson Neil Robson Francisco Neil Francisco Como é que viemos Que a porta está aberta Porque essa porta Estou aberta Então posso ser muito duro Com você Eu vou te traduire Você dizimando Ou não dizimando Essa porta vai estar aberta Você crendo ou não crendo Essa porta vai estar aberta Agora eu não posso garantir Que você será abençoado Você entende? Agora eu também Tenho outra palavra Pra te dizer Aquilo que fizeram Por nós Enviando pra cá Está na hora De começarmos a fazer Por outros lugares Ontem pra ir Até Burgombrés Eu não paguei O combustível do Francisco Eu não paguei O combustível do Francisco Eu não paguei O combustível do Francisco Eu não paguei O do Diego Eles colocaram Do seu bolso Pra ir até lá E o Diego escolheu O dia pra ir pra casa dele ainda E Diego A choisi O dia pra ir pra casa dele ainda Porque daqui Pra Burgombrés É uma hora Porque dici A Burgombrés É uma hora De Burgombrés Pra casa dele É duas horas De Burgombrés Jusqu'à Feur É duas horas E ele pagou pra ir E ele a payé Pra ir Porque alguém vai pagar Pra obra do Senhor Avançado Porque alguém vai pagar Tá na hora de começar A ser eu e você Tá na hora de começar Tá na hora de se engajar Pra isso Cê é o momento De s'engager Essa não é uma palavra De acusação Mais uma vez Eu quero dizer isso Eu não estou te acusando Eu estou te mostrando Quanto Deus nos ama Eu estou te mostrando Quanto Deus nos ama Porque eu já falei isso aqui Porque eu já falei isso aqui Talvez você não saiba Mas eu sou fruto Eu sou fruto de uma oferta Eu sou fruto de um dízimo Eu sou fruto de um pastor Eu sou fruto de um pastor No fundo do bairro Lá do Califórnia e Londrina No fundo do Califórnia e Londrina Em que ele pegava Todos os domingos Depois da escola dominical Ele comprava o folheto Ele saía na rua Pra evangelizar Ele saía na rua Para evangelizar Até que ele encontrou a minha avó Jusqu'à que ele encontrou A minha avó Evangelizou a minha avó E a minha avó Pagou o preço Para nossa família E a minha avó Pagou o preço Para nossa família Eu sou fruto de uma oferta Eu sou fruto de alguém Que dissimou Para aquela igreja de Tarja E se você olhar Para sua história E se tu regardes Essa história Você vai entender Que você também é fruto disso Ou seja Passaram seus anos E Deus nunca mudou Aleluia Quando minha avó Se converteu A 32 anos atrás Mais ou menos Quando minha avó Se convertiu A 32 anos Deus estava ensinando Para seus filhos a dissimarem E ela entendeu isso Ela não foi a única Mas a bênção Ela alcançou minha casa Quantas vezes Minha avó Sustentou a casa Da minha mãe Quando minha mãe Não tinha condições A aider minha mãe Porque ela não tinha os moyens Por tantos erros Que ela não tinha os moyens Porque quando a bênção Alcançou a casa Da minha avó Porque quando a bênção A touchou a casa De minha mãe Ela era Uma pessoa simples Mas ela tinha Para compartilhar Ela tinha Para dar Ela tinha Para dar Ela carregou o peso Da Da família Ela portou o peso E eu sou fruto De oferecer De Jesus Então não vem me falar Que Jesus é do diabo Não vem me falar Que Jesus não vem Na Bíblia Porque eu sei Que Deus fez Na minha vida Porque eu sei Que Deus fez Através de alguém Que pagou o preço Através de alguém Que a pagou o preço E agora É o momento De fazer a nossa parte Tempo de peso Para você contar Tem as vezes Que você vai contar Tem a sua história Tem a tua história Eu quero que você Tenha daqui um jogo assim Eu fiz prova com Deus E eu vi Deus Abre as portas Do céu Sabe qual é o meu sonho? É receber uma mensagem É receber um mensagem Pastor, lembra aquele culto Pastor, você te lembra desse culto? Ainda passei os perrengues Não foi fácil Mas hoje eu estou colhendo O fruto da minha infidelidade É isso que nós estamos Propondo pra você Não é o dinheiro Pelo dinheiro Mas é a bênção É a mão de Deus Eu quero declarar Em nome de Jesus Que você seja próspero Em tudo que você fizer Que você seja próspero Em tudo que você faz Que aonde você colocar As suas mãos como trabalho Ou tu puisses Mettre as mãos Para o trabalho Que você seja o melhor Da sua empresa Que te aponte como exemplo Que te dê Ah, tem algo diferente em você O monoprimo Não vai ser mais o mesmo O mercado Não vai ser mais o mesmo Não vão entender Por que você foi pra lá Porque a bênção Está sobre a sua vida Vai alcançar as mulheres Daquele lugar Parece que é só Organizar o mercado É só gerar uma equipe Mas a mão do Senhor Está sobre a sua vida Podem não compreender Mas o restaurante Pode faturar mais Porque você está Naquele lugar A mão do Senhor O seu patrão Pode ficar mais rico E não tem ideia já disso Pode ser a mão do Senhor Com você Porque você executa E você vai continuar Sendo próspero Porque não se dane Quando Deus quer abençoar alguém Quando Deus quer abençoar alguém Dinheiro é a menor das coisas L'argent é a coisa A mais simples A mais faible Eles te contaram Que era dinheiro Mas não é Você já passou por coisas Que o dinheiro não paga Você passou por situações Que o dinheiro não compra Quando Deus quer abençoar alguém Ele não te dá coisas Ele não te dá dinheiro Ele te dá pessoas Sabe por que eu sou abençoado Neste lugar Tu sabe por que eu sou abençoado Neste lugar Porque ainda que eu deixei Os meus amigos lá em Paris Deus me deu uma igreja aqui E Deus me deu uma igreja aqui E Deus me deu uma igreja aqui Deus poderia dobrar O meu salário em Paris E talvez eu não seria feliz Como eu sou aqui Mas talvez eu não seria feliz Como eu sou aqui Não está baseado No seu dinheiro Mas na mão de Deus A sua vida Na mão que Deus me dá Como eu quero que você acredite E Deus quer abençoar E Deus quer te abençoar Você crê nisso? Tu crois a mim? A última música que ele cantou Não a sua A repertório na terceira Você entende isso Em nome de Jesus? Amém Deus quer nos abençoar Ele não está interessado Ele não está interessado Ele não está interessado Em tirar de você O que você não tem Mas ele está te colocando A prova hoje E hoje em dia Deus te ama querido Eu te amo Ele quer o melhor De sua vida Ele vai melhor Você é próspero Ele não sabe Mas quando eu te emprestar Um livro que se chama Seja rico Eu já falei dele aqui Você vai perceber Que você é mais rico Que você imagina Olha para a sua vida agora Olha para a sua vida agora Para o pastor Você não sabe Você diga Pastor você não sabe Pode-te-te que tu vai dizer Pastor tu não sabe Sei sim Eu sei Se eu te contar a minha história Se eu te contar a minha história Você vai chorar um pouco comigo também Tu vai pleurar um pouco com mim Mas tem uma bênção sobre a minha vida E eu sei que está sobre a sua também E eu sei que está sobre a sua Talvez você pense assim Pastor eu estou na Europa Há tanto tempo Pastor tu vai me dizer Ça faz assim Muito tempo que eu estou em Europa E eu vim aqui para ganhar dinheiro Me falaram que com 3 anos eu ir embora Comprava 3 casas no Brasil Quem quer essa pegadinha? Agora eu não quero levantar a mão Agora eu não quero levantar a mão Agora eu não quero levantar a mão E aí Deus te pegou aqui E Deus te falou assim Olha Talvez você não fique rico Mas você pode ser prospere Mas você pode ser prospere Tu vai fazer uma escolha Tu peux fazer um choix Falando da Suíça Tem muitos ricos na Suíça E todos são prospere Mas eles não são todos prospere A França Em França Tem muitos ricos No Brasil também tem No Brasil também No mundo tem pessoas Em todo mundo tem pessoas Em todo mundo tem pessoas E todos são prospere Mas eles não são todos prospere Tem jogadores prospere E os joelhos prospere Tem muitos ricos E nós que são ricos Mas elas são prospere Se você entender isso Tu dá compro Se você entender isso de verdade Tu dá compro O que Deus tem pra nós Não é de nos dar riquezas Por riqueza Eu falo isso Terça-feira eu acho Você pode receber uma bênção Tu pode receber uma bênção Talvez a sua bênção Seja uma herança Talvez a sua bênção Seja uma herança Não é pra parar em você Mas isso não se arreta É pra você ser canal Pra essas pessoas Tu deve ser um canal Tu deve ser um... Pastor, eu vou dar tudo Que eu tenho? Não! Pastor, eu vou dar tudo Que eu tenho? Não, não é pra isso Eu vou adençar Quem está perto de mim Eu vou te benir A quem está perto de mim Não é por isso que nós vivemos Você põe o signo Não é por isso que nós vivemos Você põe o signo Por que eu estou na França Você está por tanto tempo Mas que eu estou em França Porque eu estou em França Não é por causa de algumas pessoas Não é por causa de alguma coisa É coisa de certa Interessante Não é pra parar em mim Você pode põe o signo É porque a bênção Alcança a minha vida E passa por mim Mas que eu tenho a bênção No meu Deus Deus me Passe o seu corpo No Velho Testamento Que essa é a porta de alguém Ou seja Se você é abençoado Eu sei que eu sou abençoado também Eu sei que eu sou abençoado também Eu vou caminhar com você E quer que eu fale com você E quer que eu fale com uma coisa? Nessa igreja Nós vamos celebrar cada vitória Nós vamos celebrar cada vitória Nós não vamos ter vergonha De falar das bênçãos Nós vamos nos dar Nós vamos ter vergonha De contar as bênçãos Porque outra mentira do diabo É que você não pode contar Que você foi abençoado É de dizer Que tu não pode contar Que você foi abençoado Testemunhe as bênçãos do Senhor Mas eu me encorajo A te testemunhar Posso escutar uma coisa? Até hoje Eu recebo de Paris Mensagens de pessoas Trocando de carro Que me falam Que eles não foram E que me dizem Ah, tchau, pastor Olha, eu cheguei de voiture E eu celebro isso E eu celebro isso Porque eu lembro de um dia Eu me lembro de um dia Que eu consegui comprar Uma Honda Bis Eu consegui comprar uma Honda Bis Não ria É quase uma moto Eu tinha um pastor Ele tinha capaz de comprar Um Picasso No Brasil A minha moto valia Quatro mil reais O carro dele Varia quarenta mil reais E eu vinha se alegrar Eu vi ele se alegrar comigo E eu vi ele se alegrar comigo E eu vi ele se alegrar comigo E eu vi ele se alegrar comigo Porque nós temos que contar Às vezes E ficar feliz Porque nós temos que contar Às vezes E ficar feliz Eu posso te mostrar a mensagem Eu vou te mostrar a mensagem Eu vou te mostrar a mensagem Eu vou te mostrar a mensagem Essa semana Eu falei, pastor Comprei um 3008 Qualquer me envoia um mensagem Essa semana Me disse, pastor J'ai acheté um pouco de mitre Blanc Lento Super jovem É, não sei se tu ouvi Eu falei assim Parabéns Com todo meu coração De todo meu coração Porque eu quero Que aqueles que caminham perto de mim Parce que eu quero Que os que marcham À côté de mim Pressem Aleluia Prosperem Prosperem Avance Eles avancent Sabe a mensagem que eu quero ouvir, pastor Fui promovido no trabalho Moi, o que eu quero ouvir É que alguém me disse, pastor J'ai changé de poste Pastor, eu me dei de posição Agora eu sou chefe de equipe Je suis monté Je suis devenu chefe d'équipe Pastor, me der um desafio E eu venci Ele me deu um desafio E eu venci E eu sei que é a mão de Deus Nós vamos contar as bênçãos Sem ter vergonha disso Sem ter disso Você pode ficar de pé Deus quer nos abençoar Fiquem-nos a receber Essa palavra em nome de Jesus Eu quero que tu recebes Essa palavra em nome de Jesus Aplausos Aplausos